E aí turma, tudo bem com vocês? Vale do Anhangabaú, olha só a maravilha que ficou o Vale do Anhangabaú nessa outra tomada aqui, ali o viaduto do Chá lá atrás a Tubal Prefeitura da cidade de São Paulo e aqui o Vale do Anhangabaú completamente pronto, fechado certamente em razão da questão higiênica, de saúde questão da pandemia, tá aí, vamos passear um pouquinho aqui no Vale do Anhangabaú vamos lá, tá aqui esses gradil aqui impedindo as pessoas de ocuparem esse espaço tá aqui ó, pra vocês, o Vale do Anhangabaú, olha aí a noite tá aí turma, você passeando aqui pelo Vale do Anhangabaú um espaço belíssimo da cidade, passou muito tempo aqui em reforma mas já está prontinho pra ser utilizado tá aqui ó, o Vale do Anhangabaú legal né turma, vocês de outras regiões que não conhecem aqui é o centro da cidade exatamente o centro tá aqui ó, um verdadeiro passeio pelo Vale do Anhangabaú aqui em São Paulo, vamos sentar da volta aqui olha que legal, olha que tomada legal turma em loco pra vocês o Vale do Anhangabaú tá aqui ó, que espaço bacana de entretenimento, de eventos, de interatividade, de confraternização em pleno centro da cidade de São Paulo essa maravilha ficou muito tempo em reforma, mas aí já entregue pra que o munícipe possa utilizar e desfrutar desse belo espaço eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos aqui Cláudio Carrão tá aqui ó, o Vale do Anhangabaú Obrigado.